Música Esse evento significa muito para o Hospital Unico Brasileiro, nesse nosso trabalho muito forte na divulgação da nossa marca, nesse trabalho intenso que nós estamos fazendo, de bem atender os nossos pacientes, e a segurança dos nossos pacientes, nos investimentos fortes que estamos fazendo, equipamentos, tecnologia, treinamento. Com certeza o networking que a gente recebe aqui, que a gente consegue ter o contato com colegas que a gente revê de outros hospitais, essa troca de experiências, as palestras, os fóruns, que a gente absorve conhecimento, é bastante rico para a gente, que a gente consegue levar isso para o nosso hospital e aplicar no dia a dia. Participar de um evento como esse, tamanho e envergadura, é uma oportunidade de aprendizado, porque as palestras são enriquecedoras e trouxeram pessoas de mercado, e isso fortalece muito também a cultura organizacional de toda instituição que participa de um evento como esse. e de poder conversar com pessoas, conhecer, como foi o caso meu aqui, pude conhecer, conhecer novos possibilidades de negócios, podemos fechar com algumas empresas também. É uma excelente oportunidade, a gente fica muito feliz e agradece demais por ter sido lembrado para participar deste evento. É uma oportunidade de reconhecer os grandes trabalhos, as grandes inovações que existem dentro das áreas hospitalares, é uma oportunidade ímpar também de você poder conhecer e, obviamente, agregar conhecimento, um network com as grandes lideranças hospitalares que estão presentes aqui. Obviamente, agradecer ao Grupo Mídia por tudo isso que foi proporcionado a gente aqui. Legenda Adriana Zanotto